Sejam muito bem-vindos a Classic Carros e agora eu vou apresentar para vocês esse Mitsubishi Lancer GT 2.0 ano 2012 Veículo completíssimo, um verdadeiro sedã esportivo Veja que ele conta com faróis de milha, faróis de neblina né Rodas de liga leve aro 18 Saias laterais Os pneus estão muito novos Detalhes como esse você só encontra aqui na Classic Carros O acabamento dele é em couro Veja que é um carro realmente impecável, ano 2012 Esse Lancer GT Ele conta com atrativo especial, teto solar Você que gosta de esportividade, esse é o carro Veículo com airbags Central multimídia Comandos de som no volante Pedal shift Ar condicionado eletrônico Câmbio automático Esse Lancer está com pouco mais de 60 mil quilômetros 69 mil quilômetros Aqui temos o ajuste dos faróis Vidros e travas elétricas nas quatro portas Retrovisor elétrico Vamos mostrar mais detalhes do painel pra você Temos aqui uma central multimídia com bluetooth Ela não é uma central original Mas é uma central de alta qualidade Uma central multimídia de alta qualidade Esse é o painel Veja que é muito bonito Você está querendo saber o preço desse Lancer, né? Acesse agora o nosso site VocêDeCarro.com E confira todos os detalhes Mais fotos O preço Opções de financiamento Você pode simular o financiamento desse carro Veja aquele espaço traseiro Carro com um ótimo espaço Traseiro Refinado o acabamento Esse é um Lancer GT 2.0 2012 Que está venda aqui na Classific Carros Acesse nosso site VocêDeCarro.com Ele conta ainda com chave multifuncional Abertura do porta-malas Um amplo porta-malas, aliás 430 litros Vou apresentar pra vocês aqui o estepe Veja que é muito bem conservado Estepe novo também Está aí esse Lancer GT Ano 2012 2.0 Cambio automático Que está venda aqui na Classific Carros Nossa loja fica em Campinas Na rua Carolina Florencio 410 no Guanabara Nosso telefone é o 324366665 Se você quer vender o seu carro também Ou fazer a troca por esse Nós fazemos Envie a proposta através do nosso site VocêDeCarro.com Essa é a Classific Carros Negociando Veículos e Fazendo Amigos Um silêncio sensational Um silêncio Até a próxima Um silêncio